Estamos com Adair Ferrari, engenheiro civil da MVL Engenharia, ele que gerencia o andamento das obras da construção das casas dos centetos aqui em Santo Antônio de Jesus. Adair, em que fase se encontra a construção dessas unidades residenciais e qual a previsão de entrega? Hoje, como vocês podem observar, as casas estão em uma fase de acabamento. Estamos iniciando o assentamento de esquadrias, dando um acabamento interno e externo, já na conclusão da parte habitacional da coisa. Vamos entrar na parte de infraestrutura brevemente. Quantos homens estão envolvidos nessa obra e como é que se avalia a qualidade de mão de obra disponível? Hoje, diretamente, no caminhar da obra, temos 150 colaboradores, dentre profissionais e auxiliares. A mão de obra hoje, como em todo o estado, ela é meio defasada. Pelo fato da demanda, das quantidades de obra, de serviço, a dificuldade é grande para todos nós. Então, continuamos com necessidade, mão de obra continua precária, profissional continua ainda despreparado, mas sempre tentando e buscando uma melhora, um incentivo ao crescimento pessoal de cada um. Algum tipo de acidente ocorreu nesse período de construção? Hoje, o acidente da construção civil foi reduzido significativamente, pelo fato da imprensa e até mesmo da forma profissional de tratar a segurança do trabalho. Então, hoje, os riscos existem, mas as condições de queda são mínimas. O presidente do Centeto, J. Santos, além da luta pelas casas populares, está sempre aqui acompanhando de perto a construção dessas casas. Como é que se avalia a luta do presidente? A luta de causa, ela, quando é em função do povo, é sempre gratificante, né? Para nós, profissionais que trabalhamos diretamente na construção de casas em função de um social, é gratificante no final, quando se entrega às pessoas certas, nas condições corretas do sistema. Então, é uma pessoa esforçada, está sempre aqui acompanhando a gente, né? A gente tenta ao máximo dar atenção dentro de nossas limitações, em função do nosso trabalho constante e corrido. Mas é uma pessoa que está fazendo por merecer a frente das casas, está sempre acompanhando, está cobrando. E, acima de tudo, a causa que é nobre, né? Então, é importante a causa. E a causa é nobre. A TV Ságio agradece. O espaço fica aberto às suas considerações finais. Na verdade, agradecer por vocês estarem aqui, observando, né? Como é que está o andamento das coisas. Às vezes, até meio que uma... É uma forma de cobrança, que a gente iniciou e a obrigação é terminar, iniciar terminar de maneira correta, mostrando para que viemos, né? Então, é de bom tamanho e bom grado saber que, ao fim do término da obra, que o prazo é para maio, final de maio, a gente tem aqui famílias beneficiadas.